Olá, seja muito bem-vindo, eu sou a Elisa Bloch, personal stylist, e hoje nós vamos falar sobre um sapato polêmico, que é uma grande tendência para o ano de 2023, que já tem aparecido bastante desde 2022, e vai ser assim, ó, esse inverno vai atingir o auge. Estou falando da Western Boot, as botas cowboy. Gente, eu falei há algum tempo atrás que eu não ia usar, mas eu confesso que já estou à procura de uma pra mim. De tanto ver o look legal, o look estiloso com as botas cowboy, confesso que já estou na intenção de adquirir uma pra chamar de minha. Então bora lá pra ver as tendências, como usar, como trazer pro nosso dia a dia, de uma forma, né, usável, de uma forma prática, esses looks com as Western Boots. Bora lá então? Mas antes de assistir o vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo nesse link que eu vou deixar na descrição, pra vocês participarem do Clube Transforma o Seu Look, o meu clube por assinatura, onde vocês têm um contato muito mais próximo comigo, pra tirar dúvidas de moda, dúvidas do que vestir em ocasiões especiais, ou como usar determinadas roupas que vocês têm em casa e não sabem usar. O clube é muito legal, a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente faz essa troca muito mais próxima. Nós temos também aulas ao vivo toda semana, que é incrível, gente. Essa última aula que nós tivemos essa semana foi maravilhosa, uma aluna fez uma participação, porque ela é uma grande referência, né, no nosso grupo de looks casuais, então ela fez uma participação, a gente comentou os looks de todas as colegas, foi muito legal. Então espero vocês lá no clube também pra fazer, pra participarem dessa interação que tá linda. Gente, vamos às Western Boots, então, gente, a bota, a bota, a bota Cowboy, ela tem, ela tem aparecido aí, de todas as formas, couro tradicional, metalizada, enfim, bicolor, monocolor, colorida, cor vibrante, cores claras, cores neutras, preto, branco, marrom, enfim, de todos os formatos. Bota de cano longo, botinha mais curta, bota na metade da perna, enfim, de todas as formas. Eu mostrei até aqui num vídeo sobre tendências dos sapatos do inverno de 2023, até uma mule com essa pegada, parecia uma bota, mas na verdade era uma mule bem legal, dentro dessa tendência. Então, acho que a escolha depende muito mais de como nós queremos usar essa bota, assim, de uma forma mais fashionista, com mais informação de moda, com cor, metalizado, enfim, uma textura diferente, ou se nós queremos utilizá-la de uma forma mais neutra, e aí sendo já um modelo, né, uma ousadia, uma forma de entrar aí na tendência. Então, acho que uma das formas mais básicas de nós usarmos, utilizarmos essa tendência, esse sapato, é com jeans e camisa. Jeans é aquele basicão, né, aquela peça neutra que serve como, tem um efeito de acalmar o efeito visual das peças mais ousadas, e não seria diferente com a bota cowboy. E a camisa também, a camisa sempre eleva muito o nosso visual, deixa o look elegante, sofisticado, e usar as duas peças juntas é um motivo de acerto aí com a bota cowboy. Traz, facilita a nossa vida, né, tira aquele visual muito pesado da bota, acho que traz ela para o nosso dia a dia de uma forma muito simples e muito prática. Segunda opção é usar com saia ou vestido midi, e deixando aí a bota aparecendo mais na região do tornozelo para baixo, né, ou da canela para baixo, usando com uma saia midi ou um vestido midi. Também fica uma opção fácil de usar, em cima nós podemos colocar uma t-shirt, um blusão, para quem mora em cidades que faz mais frio, ou uma camisa, enfim, um top, enfim, nós temos várias opções com casaco, jaqueta, para utilizar a saia midi com a bota cowboy. E ou com o vestido midi, né, uma peça única, fica muito mais fácil de nós adotar essa peça, só colocar a bota e ser feliz. É uma forma de atualizar, inclusive, os nossos vestidos de outras temporadas, a gente insere um acessório, um complemento, que é uma grande tendência, na hora a gente já atualiza aquela peça. Outra grande, outra forma de usar é com vestido curto de manga longa, então, para dar um equilíbrio de temperatura no visual. Então, nós estamos ainda em pleno fevereiro, não, março, e calor, né, muito calor ainda, mas nós já estamos nos aproximando da temporada de outono. Então, já começa a vir um final de tarde um pouco mais fresquinho, aqui no sul nós estamos tendo noites super agradáveis já. Então, utilizar um vestido curto e uma blusa de manga comprida, o vestido curto de manga comprida, dá uma regulada na temperatura, então eu mostro as pernas e tapo os braços, e aí a bota cowboy entra aí com uma opção para complemento desse look. E o bacana é que a gente consegue utilizar tanto um vestido com uma pegada mais sexy, como um vestido com uma pegada mais romântica, mais delicado, mais fluido, com detalhes de rendas, babados, ou até mesmo uma peça mais sexy, mais brudadinha no corpo, né, mais, enfim, que valoriza mais o shape. Acho que tudo depende do estilo, de onde nós vamos utilizar esse tipo de look, e como a gente está afim de se vestir mesmo, né. A quarta opção é usar com blazer. O blazer, como é uma peça de alfaitaria, sempre vai trazer sofisticação para o look. Então, fazendo essa combinação com a bota de cowboy, eu deixo a minha bota com o visual mais sofisticado, mais chique. Eu posso colocar com uma calça mais justinha, com uma legging, com um short curto, uma saia curta, sobre um vestido, enfim, né, sempre trazendo essa tendência da alfaitaria, essa peça que a gente utiliza muito no nosso dia a dia, com a bota cowboy. Quinta opção, usar com short ou saia jeans. Jeans combina muito com a bota cowboy, né, acho que são duas peças bem, com visual bem rústico, e que combinam muito bem. Então, a gente pode usar tanto o short ou a mini saia jeans, acho que fica um visual super casual, perfeito para o final de semana, para a gente usar em momentos de descontração, onde a gente quer um look com boa informação de moda, mas, ao mesmo tempo, um look casual, um look simples. E aí, usar aí com blusas mais soltinhas, com t-shirt, com camisa, com bata, enfim, acho que o complemento por cima depende muito do estilo que a gente quer levar esse look. Mas sempre lembrando, né, que o short ou a saia mini saia jeans vai trazer o visual para algo muito casual, então, perfeito para o final de semana. Mais uma forma de utilizar, então, uma bota cowboy, são com as peças de couro. Tanto a calça, né, com a bota sobreposta, uma calça mais ajustada com a bota sobreposta, short de couro, com saia de couro, fica super feminino também, também traz aquele equilíbrio, né, acho que o couro, ele tem aquele visual também super rústico, como a bota, e aí, por cima, a gente pode colocar um tricô, t-shirt, camisa, até umas camisas mais fluídas para brincar com essa brincadeira, fazer uma brincadeira, né, das texturas da calça e da bota mais pesada, e uma camisa mais fluída, mais delicada, como uma camisa de seda, acho que fica bem bacana. E, então, acho que traz um equilíbrio e combina com o visual, sabe? Acho que as duas peças bem pesadas, eu curto bastante, assim. E até mesmo com um moletom, a gente consegue arrematar esse visual na parte de cima, acho que fica bem bacana. Traz um pouco um look mais casual, uma peça mais esportiva para a produção, acho que fica bem bacana, bem harmonioso visualmente. E aí, nós podemos inovar, né, trazer a bota cowboy de uma forma muito fashion, muito estilosa, que é usando com brilhos. Então, aí, tanto com vestidos de paetês, com peças de paetês, como o vinil. Então, deixa também, traz bastante ousadia, né, ou peças metalizadas, né, traz bastante ousadia para o visual, eu acho que são estilos completamente diferentes, porque a bota cowboy trabalha com rústico, com natural, e o metalizado, o brilho, o paetê, o verniz, já é algo mais ousado, mais noturno, enfim, sofisticado, né. Então, a gente faz essa mistura de duas peças completamente opostas, e aí une em uma produção que fica super ousada, bastante fashionista, mas eu acho que fica bem interessante, acho que é uma proposta legal. O que eu, particularmente, faria é investir, nesse caso, em, por exemplo, uma bota preta, né, uma bota neutra, para não brigar, não trazer muita informação aí com as peças metalizadas, ou com brilho. E, para encerrar, né, as opções de looks com a Western Booth, seria como o Sleep Dress. Eu gosto muito dessa opção de uso, tá, porque eu acho que o Sleep Dress, ele traz esse toque sensual, porque normalmente é de seda, de cetim, que é algo sexy, né, valoriza o corpo da mulher, tem as alcinhas bem finas, é ajustado no corpo, então, acho que tem um perfume forte, assim, de sensualidade, o Sleep Dress. E aí, combinado com o rústico da bota de bota cowboy, eu acho que fica uma combinação perfeita, super ousada, diferente, bacana. A gente pode jogar um blazer por cima, uma jaqueta de couro, uma jaqueta jeans, enfim, e aí conseguir, consegue transitar ela aí, desde esse momento de agora, né, desde essa temporada de um pouquinho mais calor, até os dias um pouquinho mais frios, com a sobreposição do vestido. E aí, meninas, gostaram? E eu quero saber o que vocês acham sobre a polêmica bota cowboy. Eu, como falei, né, tô me entregando, e já estou à procura de uma pra chamar de minha. Quero saber o que vocês acharam dessas tendências, dessas opções de uso, como vocês usariam a bota cowboy. Ah, e antes que eu terminar o vídeo, eu preciso lembrar, mostrar pra vocês, ó, que hoje eu vim a novela visual, ó. Aproveitei que eu saí do cabeleireiro com o cabelo prontinho, maquiada, e vim gravar pra vocês. Encontrei o que vocês achavam essa, uh, renovada da nova. Beijo bem grande. Ah, não esquece de curtir o vídeo, viu? É bem importante pro YouTube entender que esse vídeo é legal, é espalhar mais na rede. Até lá, né? Até nos próximos encontros. Tchau, tchau.